DJ Mandrake 100% original DJ Mandrake ta tocando Aqui na 17 ouvi ele é original Piranha ta escutando Tu só não passa mal Mas vale a ser nunca buceta Que o bagulho aqui ta legal Mas vale a ser nunca buceta Que o bagulho aqui ta legal Mas vale a ser nunca buceta Que o bagulho aqui ta legal Cabuceta do chão ela vai tacando Cabuceta do chão ela vai tacando Vai bate essa buceta Fazer luz e bate bec Bate a chota no meu pau Fazer luz e bate bec Bate a chota no meu pau Fazer luz e bate bec Bate a chota no meu pau Fazer luz e bate bec Ela bate, ela bate a buceta Ela bate e nunca esquece Ela bate, ela bate a buceta Ela bate e nunca esquece DJ Mandrake 100% original E aí DJ Lua PJ Sem graça, sem gracinha porra DJ Mandrake ta tocando Aqui na 17 ouvi ele é original Piranha ta escutando Tu só não passa mal Mas vale a ser nunca buceta Que o bagulho aqui ta legal Mas vale a ser nunca buceta Que o bagulho aqui ta legal Carvalha a ser nunca buceta Que o bagulho aqui ta legal Cabuceta do chão ela vai tacando 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 Vai bate essa buceta Fazer luz e bate bec Bate a chota no meu pau Fazer luz e bate bec Bate a chota no meu pau Fazer luz e bate bec Bate a chota no meu pau Fazer luz e bate bec Ela bate, ela bate a buceta Ela bate e nunca esquece Ela bate, ela bate e nunca esquece Minha, 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 minha Obrigado.